Fala galera, beleza? Tô chegando com mais um vídeo super especial pra vocês E galera, eu quero mostrar pra todo mundo essa nova aquisição que eu consegui pra minha coleção Pessoal, é uma revista super mega rara chamada Pokémon Quadrinhos Ela foi lançada pela editora Conrad lá no final da década de 90, início dos anos 2000 Que eu consegui no Cebo em São Paulo Pessoal, essa edição, ela foi composta de 4 volumes, esse aqui é o primeiro volume de 4 E ela foi lançada paralelamente a Pokémon Club Eu tenho aqui, pessoal, a número 1 em estado de conservação maravilhoso Que eu consegui de um amigo na internet há uns tempos atrás Essas revistas aqui eram editadas pelo Marcelo Del Greco, que hoje está à frente lá da JBC Pessoal, eu fiquei muito feliz de adquirir essa edição, galera, pela raridade, como eu comentei É uma revista muito difícil de se encontrar e eu consegui logo a primeira edição Eu tenho aqui outros mangás de Pokémon, galera, da fase Red, Green, Blue e Yellow Que chegaram às bancas pela editora Panini recentemente Eu colecionei essas edições e achei muito legal Mas o traço aqui desse mangá, dessa história, é de outro autor E a gente vai conhecer todos os detalhes aqui juntos Pessoal, então antes da gente começar e partir para essa nostalgia Senta o like aqui embaixo, por favor E se inscreva no canal para não perder nenhum próximo vídeo Pessoal, então vamos começar comentando a arte aqui que ilustrou a primeira edição Está aqui uma imagem bem diferente daquelas que a gente está acostumado a ver na televisão Aqui um Ash bem diferente Com um Pikachu muito mais gordinho Eu prefiro muito mais esse do que o Pikachu Fitness do anime Essa edição, pessoal, a história e a arte ficou por conta do Toshihiro Ono É ele que ilustrou e roteirizou essa edição E aqui em cima, pessoal, olha só Pokémon Club apresenta Número 1, as aventuras elétricas de Pikachu para colecionar Olha só, galera Aqui está a capinha da Pokémon Club Que é essa revista aqui, ó galera Ela foi lançada paralelamente à Pokémon Club Que foi uma revista de muito sucesso E a criançada adorava colecionar essa edição Ter todas as informações do Pokémon Aqui, pessoal, traz um breve editorial do Marcelo Del Greco Uma palavrinha dele apresentando o que tem na revista E aqui tem umas fichas técnicas dos personagens Olha só, o Ash, o Pikachu, o Professor Carvalho, o Gary, a Mai, Misty, Brock e Bill Temos personagens inéditos aqui, galera Que a gente normalmente não vê no anime Aqui temos essa arte Pokémon Olha só, aprendendo a desenhar o Pikachu Olha só que sensacional, o Pikachu gordinho Isso aqui era bem legal, galera E aqui, de fato, a história em quadrinhos Olha só o traço, pessoal Vou colocar aqui bem de pertinho para vocês verem Olha só E lembrando, pessoal, que aqui não está na leitura original do mangá Que é sempre da direita para a esquerda Aqui está a sequência de HQ americana mesmo Da esquerda para a direita A história até que é bem desenhada, pessoal É uma história aqui ágil Quem se lembra do primeiro episódio de Pokémon Vai identificar com essas imagens aqui rapidamente O Pikachu dando trabalho para o Ash Aqui tem a Misty com a sua bicicleta Que vai ser o motivo dela acompanhar o Ash toda a jornada Aqui eles enfrentando o Fury Todo aquele bando de Spirals Que vai motivar o Pikachu a ajudar o Ash Aqui, pessoal, uma cena bem marcante do anime Quem conhece o anime sabe aí do impacto que teve esse primeiro episódio E aqui tudo termina bem, como sempre Aqui eles terminam... Olha lá, vamos nessa, Pikachu Nossa jornada está só começando Aqui, pessoal, temos um preview do que viria na próxima edição Aqui eles enfrentariam um gigantesco Onix Aqui o Pikachu encontrando os Clefarris Olha só as capas naquela época, galera Tiazinha, a Xena Olha só, mais quente do que nunca Ai, que esses caras eram fenomenais Pessoal, então eu vou mostrar rapidamente também Aproveitando que o conteúdo aqui é Pokémon A minha primeira edição, claro Da revista oficial, pessoal Olha só, totalmente colorida Que é diferente daquela... Da Pokémon Quadrinhos que a gente mostrou aqui agora Ela trazia artes aqui do anime Olha só, pessoal Todos os Pokémons aqui muito bem coloridos Aqui, galera, aquela coisa que vinha na propaganda Quem é esse Pokémon? É o Horsea Foi o primeiro aqui a aparecer nessa edição Olha só, mostrando os detalhes da equipe Rocket Dos Pokémons Aqui já está imagens do jogo, pessoal Pokémon aí, originalmente um jogo da Nintendo Pessoal, e tal qual tinha a quadrinização do primeiro episódio aqui Em versão mangá Olha só, pessoal, aqui na Pokémon Quadrinhos Que eu acabei de mostrar Aqui na Pokémon Club número 1 Eles trouxeram a mesma quadrinização O mesmo episódio, só que na versão do anime A versão que passou na TV E que todo mundo aí, a maioria conhece Olha só, galera As duas revistas trazendo o mesmo episódio Só que aqui desenhado na versão mangá E aqui na versão em anime Que a maioria da galera aí se lembra Assistindo na TV Record Quantas e quantas vezes esses episódios foram reprisados Olha só, pessoal A mesma história do Pikachu ali Enfrentando aquele bando de Spirals Olha só Bem legal, pessoal Uma revista completíssima aí Que agora faz parte da minha excelenta coleção aqui De mangás e outras coisas que eu tenho de Pokémon Eu tenho as duas primeiras edições, ó galera Comenta aí, pessoal Se vocês possuem essas edições na coleção de vocês E galera, eu também tenho essa coleção em mangá Que foi lançada pela Panini Como eu falei no início do vídeo Essa aqui é mais uma versão de mangá do Pokémon Ela é roteirizada e desenhada por dois autores Olha só, pessoal Traz uma arte bem bonita aqui Muitos capítulos E um detalhe, pessoal Aqui que a gente consegue ver os Pokémons dentro da Pokébola Olha só É que o Ash sempre luta ao lado do seu Bubassauro Do Poliwag São personagens que no anime a gente não ganha tanto destaque Mas aqui nesses mangás são protagonistas Aí ao longo dos capítulos eles vão evoluindo E eu tenho esses mangás aqui da série Red, Green, Blue Que foram esses três volumes E eu também tenho esses quatro volumes aqui Do Pokémon Yellow Que é a continuação daquela história, pessoal Trazendo novos Pokémons, novos protagonistas Olha só, galera Eu gosto muito dessas edições, pessoal Eu só comprei essas primeiras edições por se tratarem dos primeiros Pokémons Galera, eu confesso a vocês que eu não sou muito fã dos novos Pokémons Eu prefiro sempre aqueles primeiros Em especial os 150 primeiros Depois disso eu confesso a vocês que eu perdi um pouco de ânimo com o Pokémon Mas se natural, isso é coisa minha É só uma opinião Pra quem gosta de Pokémon e assiste até hoje Tem coleções de filmes e tudo mais Parabéns, porque Pokémon é incrível Galera, então já senta o like sem dó aqui Se vocês gostaram de relembrar essas edições Ou se vocês não conheciam e conheceram aqui nesse vídeo Comenta aqui, muito importante E se inscreva no canal pra não perder as próximas novidades, galera Sempre vou estar trazendo conteúdos incríveis pra vocês Pessoal, muito obrigado por tudo E nos vemos amanhã no próximo vídeo